Vamos falar de esporte agora? O 13º Ironman Champion Fight aconteceu na madrugada no Galpão nº 3, na Estação das Docas, em Belém do Pará. Pois é, a transmissão ontem, olha aí. O evento contou com presenças especiais de Maurício Shogun Rua e a arbitragem de Marcelo Dourado. O evento foi transmitido ao vivo pela Record News ontem à noite, a Record de Belém, das 12h às 1h30 da manhã. Olha só, rapaz, eu comecei a assistir cada nocaute, que é brincadeira. Mais nove competições serão transmitidas pela Record News, hein? Pois é, foi pauleira doida, rapaz, na madrugada, hein? É, você tá pensando o quê? Eu tava lá acompanhando tudo, tava vendo tudo. Olha só, olha só aí. Eu fiquei impressionado, coloca aqui, meu irmão, coloca aqui. Eu fiquei impressionado ontem, pode ter certeza, com os nossos brilhantes atletas, os nossos, é isso aqui, velho? É isso aqui, pois é. Esse cara aí, olha só esse cara aí, velho, olha só. Olha, pau! É de cima, é por baixo, é cruzado, é na lateral, né? É em tudo quanto é lugar. Agora me trouxeram, é uma brincadeira isso aqui, viu? Pois é, olha só. Ontem eu recebi, inclusive, aqui, um desafio. Mandaram aí pro telefone do Isaac aí, meu amigo Madeirada. Um abraço pra você, viu, Madeirada? Grande figura, pois é. Olha quanto nocaute. Palma o cara mesmo. Palma o meu. E aqui, ó. Ah, o que que você tá vendo? Rosa, ó. Tá estranhando o quê, velho? Tá pensando o quê, meu irmão? Porque Rosa tá pensando o quê aí? Não, tá aqui, ó. Pau, ó. Agora aqui, é pau na concorrência, velho. Tome concorrência. Tome, 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 tome. Aí eu levanto, tome, tome, tome concorrência. É pau na concorrência. Agora, agora, olha só. Olha só o pau na concorrência. Você quer imitar? Venha, venha. Venha, tome de concorrência por baixo. Vamos, poxinha. Já era a concorrência, meu irmão. Ó. É. Pula pra lá. Levanta da mesa, cara. Pode vir galego. Pode vir moreno. Pode vir tudo aqui, ó. 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 É pau na concorrência, velho. Tá pensando o quê? Porque a Rosinha... É. Pode lá. Pode cá. Vai pra lá, doido. Vai pra lá, doido. Vai pra lá. Vai pra lá. Ó. Mas é isso. Não sei, né? Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho como fazer isso. Cansou, hein? Você viu a porrada na concorrência aí? Eu não chego duro. Tá. Jogo duro, velho. Vou falar uma coisa aqui pra você, viu? Aqui não tem pra ninguém, rapaz. Cadê o resultado aqui, hein? Eu não tenho como fazer isso aqui. Eu não tenho como fazer isso aqui. Obrigado.